Somos bonitos da escola e pedimos a cantar Pedimos a cantar-nos os reis, boas festas pedimos dar Boas festas, boas festas, boas festas pedimos dar É uma vida, nossa escola, a gente neste lugar Boas festas, boas festas, boas festas pedimos dar É uma vida, nossa escola, a gente neste lugar Somos bonitos da escola e pedimos a cantar Pedimos a cantar-nos os reis, boas festas pedimos dar Boas festas, boas festas, boas festas pedimos dar É uma vida, nossa escola, a gente neste lugar Boas festas, boas festas, boas festas pedimos dar É uma vida, nossa escola, a gente neste lugar Boas festas, boas festas, boas festas pedimos dar É uma vida, nossa escola, a gente neste lugar Boas festas, boas festas, boas festas pedimos dar É uma vida, nossa escola, a gente neste lugar Boas festas, boas festas, boas festas, boas festas Boas festas, boas festas, boas festas, boas festas